Tô com minibir, agora aguenta a troca Tua tela tá acesa, bem grande na cara, tá escrito derrota Tô com o dobo buff, então não dá dive Não te avisaram, eu sou faker no mid Te mato, te smite, tô com tanto farm Que a bag é transbada, fechei minha build Eu não sou zilean, eu tô sem tempo Meu copo azul por ano, mana congelo Faça, cê faz, se ganha Jogo pro alto, sinto o vento Mana, acabei de tomar um reward, fidão Botei no challenge a minha smart, nível Shiro e finge, mas never enough, nível Tô te acertando o caminho ao desert, igual Cê é dead, puxa, sangue, pirata, quem pegue Meu bairro faz bang, meu bairro faz bang Bang, taquando seu money, cesouro pra gang Cês alto no skag e mano eu to bem, só fuga de reis Os zikis eu vou de lombo Tchê tá quase igual truando No pau, cês colocou o round Meu bt down Taca fogo o brand, só puxar da mão cê é pick beat strength Um milhão de gold na minha nubank A carta na mesa, tu esteja de fate Warwick, tô com sede Seus hits, tudo fake Minha beauty, tão quente Drink qual malfite, ou tão quente Cheirinho de peixe eu fiz a fama Eles adeiam uma isagama Me enxergo a charme, deu um isagama Eu pulei fora e colo triça, toma Almeja no cume, quer pagar de crítico, mas sem nem tá de gume Chora, foi zonado pelo rapper de Youtube E olha aqui, eu nem usei minha lute Mano, acabei de tomar um reward Fido Botei no challenge a minha smoth Nível Chiro e fiz, mas never enough Nível Tô te acertando com a minha das art Igual Mano, acabei de tomar um reward Fido Botei no challenge a minha smoth Nível Chiro e fiz, mas never enough Nível Tô te acertando com a minha das art Igual Cé dedo, puxa, sangue, pirata, gameplay Meu bairro faz bang Meu bairro faz bang Bang Taqueando seu mano, esses ouro pra gang Sem salto no skunk E mano, eu tô bem Só fuga de reis